DJ Aumenta o som dessa safona que o show vai começar Que o safoneiro puxa esse fole que a galera quer dançar A festa tá lotada, tá cheinho de mulher Então safoneiro, toca aí o ré Ela vem pra mim de ré, vem de ré, vem de ré Ela vem pra mim de ré, vem de ré, vem de ré Ela vem pra mim de ré, vem de ré, vem de ré Ela vem pra mim de ré, vem de ré, vem de ré Então safoneiro, pra ficar melhor Pega essa sanfona e me dê um dó Ela vai descer sem dó Vai descer, vai descer, ela vai descer sem dó Vai descer, vai descer, ela vai descer sem dó Vai descer, vai descer, ela vai descer sem dó Vai descer, vai descer, ela vai descer sem dó Tá cheio da pisada, menino Alô especial, aqui pra toda moçada virar senha no meu Ceará Valeu, moçada boa Um dia aumenta o som dessa safona que o show vai começar E o safoneiro puxa esse fole que a galera quer dançar A festa tá lotada, tá cheinho de mulher Então safoneiro, toca aí o ré Ela vem pra mim de ré, vem de ré, vem de ré Então safoneiro, pra ficar melhor Pega essa safona e me dê um dó Ela vai descer sem dó Vai descer, vai descer Ela vai descer sem dó Vai descer, vai descer Ela vai descer sem dó Vai descer, vai descer Ela vai descer sem dó Vai descer, vai descer Ela vai descer sem dó É o repertór novo cheio da pisada Vamos embora moçada Para simbora minha moçada forrozeira e se acheta pisada Em nome de L.D.net, pra que navegar se você pode voar Meu parceiro Levi Eu tava com a cabeça, querendo me amarrar Ia fazendo besteira, mas consegui me salvar Quase que eu vendi meu paredão pra fazer chá de panela Por causa dela Quis botar uma coleira em mim, quis proibir a minha gela Com a galera Adivinha quem falou já era Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Quanto não rir no chão, descem com uísque na cabeça Quanto não rir no chão, descem com uísque na cabeça Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Quanto não rir no chão, descem com uísque na cabeça Quanto não rir no chão, descem com uísque na cabeça Se é cheiro da pisada moçada Em nome do salão dos irmãos, meu amigo Ramon, meu amigo Damião A moçada boa de Pereiro Eu tava com a cabeça, querendo me amarrar E eu fazendo besteira, mas consegui me salvar Quase que eu vendi meu paredão pra fazer chá de panela Por causa dela Quis botar uma coleira em mim, quis proibir a minha gela Com a galera Adivinha quem falou já era Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Quatro novinha no chão, descem com o uísque na cabeça Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Quanto novinha no chão, descendo com uísque na cabeça Quanto novinha no chão, descendo com uísque na cabeça É cheiro da pisada, moçada porrozeira Casa do bolo, meu parceiro André Valeu, moçada, boa do Pereiro Farmácia de Santa Terezinha, minha amiga Fernanda Moraes Bora bebê, bora bebê, bora bebê que hoje eu quero enlouquecer É cheiro da pisada, porrozeira e desce com as mais ninguém Repertório novo, cheiro da pisada, moçada A gente começou antes do meio-dia Quem perde tempo é relógio, aqui é ousadia Estou pra doceira, chame pra minha vibe Só a galera top que tá comigo e tem mel de todo jeito aqui Só vai ficar que tiver louco igual a mim Homem, com um litro na mão Enquanto a mulherada vai descendo até o chão Bora bebê, bora bebê, bora bebê que hoje eu quero enlouquecer Bora bebê, bora bebê, bora bebê que hoje eu quero enlouquecer Bora bebê, bora bebê, bora bebê que hoje eu quero enlouquecer Bora bebê, bora bebê, bora bebê que hoje eu quero enlouquecer É cheiro da pisada, moçada, porrozeira A gente começou antes do meio-dia Quem perde tempo é relógio, aqui é ousadia Estou pra doceira, chame pra minha vibe Só a galera top que tá comigo e tem mel de todo jeito aqui Só vai ficar que tiver louco igual a mim Homem, com um litro na mão Enquanto a mulherada vai descendo até o chão Bora bebê, bora bebê, bora bebê que hoje eu quero enlouquecer Bora bebê, bora bebê, bora bebê que hoje eu quero enlouquecer Bora bebê, bora bebê, bora bebê que hoje eu quero enlouquecer Bora bebê, bora bebê, bora bebê que hoje eu quero enlouquecer Bora cheiro da pisada, pode descer pra mais ninguém A galera do Serrano Hotel, valeu São Miguel Rio Grande do Norte É cheiro da pisada, moçada, porrozeira Manda alô especial aqui pra minha, minha tarde, pessoa e família Galera da vida, São João, Amara, Ronaldo, Paredão Sou raqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas Por causa da enxada Por isso é que o pai dela é conta Sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Eu vou fazer mandar meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar você simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Mas ela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar você simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Mas ela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Sou raqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas Por causa da enxada Por isso é que o pai dela é conta Sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Eu vou fazer mandar meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar você simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela O pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar você simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela O pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar você simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavaliela O pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu e o meu cavaliela É cheio da pisada, moçada, porrozeiro Desculpa a ousadia do que eu vou falar É que eu não posso ver, mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você que procurou Se eu olho ao vagabundo, foi o que me conquistou O gado que tá rolando, meu capim Quando escuta, meu apoio pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui, deixa eu largar segunda-feira O gado que tá rolando, meu capim Quando escuta, meu apoio pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui, deixa eu largar segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor de vaquete Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor de vaquete Desculpa a ousadia do que eu vou falar É que eu não posso ver, mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você que procurou Se eu olho ao vagabundo, foi o que me conquistou O gado que tá rolando, meu capim Quando escuta, meu apoio pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui, deixa eu largar na segunda-feira O gado que tá rolando, meu capim Quando escuta, meu apoio pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui, deixa eu largar segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor de vaquete Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor de vaquete É cheio da pisada Diferente não todo Oh, o arrozinho pra se dançar Fala que a tigreira é pro nome class Diário do Paredão Cheio da pisada Fala, moçada, forrozeira O forrozinho desse não faz mais ninguém Tá cheio da pisada, moçada Em nome de L-Audio Eventos Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado nem percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha E você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Fala, moçada, em nome de mil promoções Tá cheio da pisada Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado nem percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Você é cheiro da pisada Moçada forrozeira Vamos embora Fozinha desse não faz mais ninguém Moreira de feita, advogacia Valeu doutor Alex Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Eu via que o teu amor sufocava E nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta Se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só anda culpada E o trouxa sou eu que não valorizava Se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só anda culpada E o trouxa sou eu que não valorizava O trouxa sou eu que não valorizava O trouxa sou eu que não valorizava Chega a pisar, mas simbora o menino rozeiro Opa da fé, né? Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava O dia só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava, dizia que teu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta Se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou, só anda culpada O trouxa sou eu que não valorizava Se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou, só anda culpada O trouxa sou eu que não valorizava O trouxa sou eu que não valorizava O trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava O dia só pra ficar cuidando da minha vida Cheio da pisada Cheio da pisada Olha o repertório novo aí Deixa eu abraçar toda a moçada boa do mesmo grande norte Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dançando altera meu emocional Só de pensar nesse quase explode o peito Já estou ficando encantado mais que o normal Fui de sentimentos, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no teu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu rito Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Tô passito, tô passito, bem devagarinho Vou te pegando um pouquinho em um pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Tô passito, tô passito, bem devagarinho Vou te pegando um pouquinho em um pouquinho Você é a modura, um quebra-cabeça Quando diz uma tela, sou eu quem tem uma peça Chega a pisar Faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dança não altera meu emocional Só de pensão nem se faz explodir o peito Já estou ficando encantado mais que o normal Tudo sentimento estou passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no teu ouvido, te fazer arreviar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu rito Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Tô passito, tô passito, bem devagarinho Vou te pegando um pouquinho em um pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Passito, tô passito, bem devagarinho Vou te pegando um pouquinho em um pouquinho Você é moldura, um quebra-cabeça Quando desmantela sou eu quem tenho a peça Cheiro da pisada Cheiro da pisada Um repertório diferente Se eu currar lá no meu cafopo você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego Também não arrego Vambora, 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 vambora Vambora se endosar Vambora, 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 vambora Vambora se espregar Vambora, 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 vambora Se acabar, neném Só no ralo e rola Vambora, 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 vambora Se eu currar lá no meu cafopo você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Vambora se acabar E fogo não nego Também não arrego Vambora, 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 vambora Vambora se endosar Vambora, 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 vambora Vambora se espregar Vambora, 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 vambora Se acabar, neném Só no ralo e rola E no iê, iê É cheio da pisada, menino É o repertório novo da galera Vambora, vambora